Oi, pessoal! Olha, eu tô muito feliz com o convite da Universal e da DreamWorks pra dublar o Piranha! Tcharam! O cara é muito louco e vai aprontar todas com um super time de caras malvados. É uma história muito divertida, do jeito que eu gosto, do jeito que a gente gosta, sabe? Então vocês podem esperar que muita confusão e diversão vem por aí. Nos vemos nos cinemas em breve, hein? Até lá! I'm the bad guy.